Oi, meu nome é Débora, eu sou professora associada aqui no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências. Estou aqui no Departamento, junto ao Laboratório de Fitoquímica, trabalhando na área de Fitoquímica, então, e Recursos Econômicos Vegetais. Bom, eu entrei na universidade em 1985, para fazer o curso de Ciências Biológicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, que é uma unidade da USP. Me formei em 88, em licenciatura, e depois em 89, no bacharelado. Então, após esse ano, eu vim para cá, para São Paulo, e ingressei no mestrado em 1990, e defendi o meu mestrado em 1992. Então, naquela época, a USP ainda fazia concursos para pessoas que tivessem só o título de mestre, que foi o meu caso. Então, em 93, o Departamento abriu um concurso na área de Fitoquímica, especificamente, foi quando eu me inscrevi, então, ingressei no Departamento como docente em 1993. O que me fez escolher ficar nesse Departamento? É ficar aqui, na verdade, né? Como eu vim para cá fazer a pós, o que eu sabia, o que eu queria fazer, eu queria me dedicar à carreira acadêmica. Antes mesmo desse concurso, na Fitoquímica, ou aqui no Departamento, eu cheguei a me inscrever em outros lugares, né? Que também abriram concursos para mestre, na Exalc, por exemplo, mas nem cheguei a prestar, porque a minha inscrição foi indeferida, por conta da afinidade com a área. Mas quando abriu aqui, era exatamente no mesmo grupo de trabalho, ao qual eu já tinha acabado o meu mestrado e fazia doutorado, então, na época, né? E foi quando eu ingressei, então, ingressar no Departamento foi a minha oportunidade de continuar na carreira acadêmica. Ainda bem que foi aqui, né? Que foi nesse Departamento, mas não foi uma escolha, aí eu só vou entrar ali, eu só vou fazer faculdade, ou trabalhar ali naquele lugar. Foi uma possibilidade que aconteceu. Bom, então, como eu acabei de dizer, né? Eu entrei no Departamento em 1993, como docente. E, como eu tinha só mestrado, eu entrei, então, como auxiliar de ensino, né? Eu não era professora doutora, eu era professora auxiliar de ensino. Então, naquela época, quando eu entrei, eu fazia o meu doutorado com um comitante, com um aprender a ser docente, né? No Departamento. Eu terminei o meu doutorado em 1998, então, até aquela época, até aquela data, eu não estava ligada à pós-graduação, porque eu não podia orientar, obviamente, né? Eu não tinha doutorado. E eu comecei a orientar na pós-graduação em 2000. Também, naquela época, para você orientar na pós, você era credenciado no programa para orientar mestrados, e depois que você tivesse um mestrado concluído, você poderia se credenciar para orientar no doutorado. Então, eu comecei a orientar doutorandos um pouquinho mais tarde do que 2000, 2003, 2004, mais ou menos. Bom, então, como eu entrei aqui como mestre, né? A minha passagem pelo departamento, ela vai desde auxiliar, como eu disse, até o que eu sou hoje, na verdade, a função que eu desempenho hoje, que é de professor associado. Então, a minha progressão na carreira, né? O meu concurso para livre docência, eu fiz em 2015, né? Há cinco anos. Então, a minha trajetória aqui no departamento, nesses 20 e poucos anos, aí desde 93, ela passou por vários estágios diferentes, né? Então, a minha contribuição com o departamento, na parte de participação da sua estrutura, eu diria assim, foi sempre muito marcante, porque teve época que eu representava a mim mesma, nas instâncias burocráticas, digamos assim, né? Não tinham outros colegas para que eu representasse, então, só tinha eu de mestre, por exemplo, né? Então, eu fui representante tanto no conselho do departamento, como também junto à congregação, durante alguns períodos, tanto como mestre, depois como doutora, e participei também de algumas atividades representando o departamento junto a algumas comissões, né? Por exemplo, na comissão de graduação, eu fui a representante da botânica por seis anos. Junto à comissão de cultura e extensão, também representei o departamento por seis anos. E agora, junto com a professora Gladys, faço parte da chefia do departamento já há dois anos e meio, né? A gente acabou de ser reeleita aí para um segundo mandato. Então, essa é a minha trajetória, assim, é o meu papel na estruturação do departamento nesses anos. Bom, eu trabalho, como eu disse no comecinho, né? Me apresentando no laboratório de fitoquímica. Então, a minha pesquisa, ela está relacionada à análise da química de plantas, né? Então, a gente trabalha bastante no laboratório com metabólicos secundários de plantas, com produtos naturais para muitas pessoas, né? É assim conhecido. Então, o meu interesse particular dentro dessa área da fitoquímica está ligado aí com os lipídios de superfície das plantas. Então, desde a minha graduação, eu tive a chance de trabalhar com a cutícula, né? E com a análise das ceras, que compõem essa estrutura. E agora, nos últimos anos, eu tenho retomado essa linha de pesquisa. Além de tentar entender, junto com os meus alunos, um pouco dos processos que estão envolvidos aí no desencadear das respostas de defesa das plantas a condições adversas, né? Então, chamo aí de estresse tanto condições do ambiente, por exemplo, a seca, que me interessa bastante, exatamente por causa dos lipídios de superfície, mas também radiação ultravioleta ou mesmo interação com patógenos, com insetos, alguma situação prejudicial às plantas, né? E ligado a isso, na docência, desde que eu entrei no departamento, o nosso grupo de pesquisa sempre esteve envolvido com disciplinas obrigatórias na área de recursos econômicos vegetais. Então, essa disciplina já mudou de nome algumas vezes, né? Mas é o que hoje a gente está envolvido. Ela tem esse nome mesmo, né? Recursos econômicos vegetais. É uma disciplina de dois créditos, teórica, e é a primeira disciplina da botânica que é ministrada para os ingressantes aqui no curso de ciências biológicas. Então, a gente hoje tem o papel, digamos assim, de apresentar a botânica e de chamar o interesse dos alunos para a botânica e para as outras disciplinas que vão vir nos semestres seguintes. Fora essa disciplina obrigatória, o nosso grupo na fitoquímica está envolvido com outras três disciplinas. Uma disciplina optativa e letiva, que é ligada ao metabolismo secundário das plantas, onde a gente apresenta as vias de síntese e o papel dessas substâncias para os estudantes. Uma outra disciplina que é a optativa livre, que está focada na análise de extratos de plantas medicinais. Então, a gente também trabalha o metabolismo secundário, mas com foco aí nas técnicas de estudo e na prática de laboratório. E tem uma nova disciplina que eu criei agora bem recentemente, que ela chama Práticas em Recursos Econômicos Vegetais. Então, como o nome sugere, são aulas práticas relacionadas àquela disciplina que é obrigatória, que a gente oferece logo na entrada dos estudantes, no primeiro semestre. E essa disciplina tem o propósito de mostrar para os alunos algumas atividades práticas que nós, no currículo anterior, nas versões anteriores do currículo, elas eram desenvolvidas com todos os alunos, porque fazia parte da disciplina obrigatória. E com a reestruturação, como a gente resolveu enxugar o número de créditos obrigatórios, essas disciplinas, essas práticas se perderam. Então, agora a gente resolveu retomar e possibilitar aos alunos o contato com essas práticas, que são práticas bem interessantes na formação do biólogo, mas também, não só do biólogo pesquisador, na verdade, porque dá uma vivência de laboratório, mas também no biólogo professor, porque tem várias práticas que são bastante possíveis de serem aplicadas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. As atividades de extensão que eu faço hoje em dia, ou a que eu faço mais fortemente, é trabalhar com um curso de formação continuada de professores, no qual a gente trabalha conteúdos de botânica, conteúdos tradicionais de botânica, trabalhados em qualquer escola, mas também puxando para alguns conteúdos novos e mais recentes, alguns conceitos mais recentes, para esses professores de ensino fundamental e médio levarem essas atividades para as escolas, para os seus alunos, para tentar, então, fazer com que a botânica possa ser ensinada nas escolas de uma forma mais agradável, mais acessível, mais prática, num contexto um pouco mais ligado ao cotidiano daqueles alunos. E esse curso, ele acontece não só por mim, na verdade, ele acontece com uma organização minha e da professora Fungi, que também é aqui do departamento. Certamente é ser professora. Assim, na minha adolescência, ou antes de entrar na faculdade, eu acho que eu jamais falaria isso, né? Porque eu venho de uma família de professores, né? O meu pai era professor, minhas tias professoras. E exatamente por meu pai ser professor, eu achava aquilo um saco, né? Porque meu pai vivia ocupado, corrigindo prova, corrigindo trabalhos. E como meu pai trabalhava na alfabetização de crianças, naquela época, muito lá atrás, alunos que precisavam de reforço, meu pai levava para casa no final de semana. Então, para mim, era muito chato, né? Porque meu pai vivia trabalhando, dando aula, e aí chegava no final de semana, que meu pai estava lá, tinha outras crianças ali no meio, né? E eu fui filha única durante muito tempo. Então, aquilo para mim era um saco. Eu achava ser professor muito ruim, né? Então, era o que eu não iria fazer, ser professora. E a gente morde a língua, né? Quando a gente vai ficando mais velho. E, certamente, eu adoro ser professora. Assim, ser docente, para mim, é muito estimulante. E aí, eu não estou falando só da docência na sala de aula, né? Ser docente, conversar com os professores no curso de extensão, eu acho fabuloso. Falar com os meus alunos de pós-graduação, eu acho incrível. Quando eu tenho chance de participar de uma banca, por exemplo, e consigo contribuir um pouco com a minha experiência, com o meu conhecimento para aquele aluno, e acho que eu, sei lá, sugiro coisas que sejam importantes para a tese dele, eu acho isso muito grandioso, né? Eu acho que você ter a possibilidade de trabalhar com pessoas e fazer parte do desenvolvimento profissional dessas pessoas, que é o que nós fazemos aqui, né? Como professores, mais ou menos, isso é para matar de bonito, né? Eu acho muito legal você ter a chance de contribuir na formação da carreira de uma pessoa. É para matar, né? É muito legal. Então, isso para mim, certamente, é o que, né? Eu acho muito legal, muito bom. É a gestão, né? A gestão, certamente, ela é muito difícil. Algumas pessoas têm essa habilidade natural, né? E eu acho que essas pessoas desempenham seus papéis muito bem. Os que não têm habilidade natural, e eu me coloco dentro deles, se esforçam para fazê-lo. Então, assim, esse é o exemplo que eu tenho no departamento. Um esforço de todo mundo para tentar contribuir. Mas é muito difícil, né? Primeiro porque eu fiz biologia. Eu não fiz gestão. Então, assim, qualquer coisa que eu fale de gestão é orelhada, né? E é de ver as pessoas fazerem e de achar que eu sei fazer. Então, toma muito tempo. Toma muito tempo, né? Então, isso eu acho muito difícil, tá? Eu acho bastante complicado. E a gente é avaliado, hoje em dia, por isso, né? Então, esse, por exemplo, é uma coisa que eu discordo veementemente, assim. É colocar gestão como parte da nossa avaliação. Eu acho que ela pode ser parte da sua contribuição. Perfeito. Acho que todos nós podemos contribuir. Melhor, menos melhor, mais ou menos. Mas a gente ser avaliado por isso, né? Você ser pontuado por participar de gestão ou por atuar. Eu acho isso, assim, o fim. Sabe? Quando eu entrei na universidade, era para atuar num tripé. Não para não num quinto pé, num quatro pé, sei lá eu, como é que a gente fala isso. Então, assim, para mim é muito difícil. Eu acho isso muito difícil. E também acho que, hoje em dia, a gente é cobrado de coisas de uma forma muito injusta. Eu acho que a universidade e as agências de fomento, elas estão cobrando... Apesar de elas dizerem que a gente é avaliado num conjunto, né? Pela sua atuação profissional. Então, no nosso caso, docência, extensão e a pesquisa. A gente sabe que a gente é avaliado o tempo todo com pesquisa, docência e extensão. Então, se você é uma pessoa que tem mais afinidade pela docência, por exemplo, e você não tem o mesmo julgamento de uma pessoa que tenha mais afinidade pela pesquisa. E eu acho isso muito injusto, porque eu acho que tudo é importante de forma equitativa, né? Mas não é assim que a gente é julgado, a gente sabe disso. Então, você acaba tendo que se adequar para poder responder ao jogo que está sendo proposto para você. Então, isso para mim também é bastante difícil. Me dá um certo desânimo em alguns momentos. Eu sou tão ruim de falar de coisas que eu sinto orgulho de mim, mas, assim, eu vou falar que o curso de extensão que a gente faz há 15 anos é motivo de muito orgulho para mim, assim. Apesar, de novo, eu gosto muito de dizer que essas coisas a gente não faz sozinho, né? É impossível fazer sozinho, mas eu acho que ter proposto, ter conseguido organizar e ter conseguido manter isso durante 15 anos é algo muito importante. Acho que a gente tem contribuído para fazer com que a botânica seja ensinada nas escolas de um jeitinho um pouco menos difícil, né? Ou seja, mostrada para os alunos que não é tão difícil assim, tá? Ou melhor, que é tão difícil quanto qualquer outra parte da biologia, né? Que a gente sempre vê a botânica meio criticada e eu acho que a gente tem contribuído ao longo do tempo e a hora que a gente dá aula para os professores, chega no final do curso, o retorno que a gente tem é tão maravilhoso, assim, é uma percepção do nosso esforço e de mudança no comportamento deles que faz com que eu acho que isso seja uma coisa que vai ficar marcado no departamento por um bom tempo, assim. Quando eu não estiver mais aqui, eu acho que as pessoas ainda vão lembrar que esse curso existiu e que pode existir, que vale a pena, dá trabalho, mas vale a pena. Eu acho que sim. O nosso departamento, eu ousaria dizer que eu acho que se a gente comparar com departamentos de botânica aqui do nosso estado e do nosso país, ele é um dos departamentos mais completos que a gente pode ter, né? A gente tem profissionais aqui trabalhando em diversas frentes, né? E frentes extremamente essenciais para um biólogo, então a gente tem aqui as pesquisas básicas mais essenciais na formação de um biólogo, para se falar de botânica, como a gente tem pessoas aqui trabalhando com tecnologias de super ponta, de muita aplicação e biotecnológicas também, convivendo no mesmo departamento. Isso não é algo tão comum, né? Aqui no IB mesmo, se você reparar, o que os outros quatro departamentos fazem, nós fazemos na botânica, com plantas. Então, os outros quatro departamentos, à exceção da ecologia, trabalham com bicho. Na eco, você tem algumas pessoas trabalhando com plantas, mas os outros todos trabalham com bicho. Então, a botânica aqui faz o que o Instituto faz, né? No nosso departamento. Então, por isso, eu acho que a gente tende sempre a ter destaque, né? No país e fora dele. Muitos colegas têm projeção internacional muito forte, né? Então, eu vejo a gente sempre crescendo, né? Eu espero que a gente possa crescer harmoniosamente nos próximos anos, né? E crescer em termos de colaboração. Eu acho que isso é uma coisa que a gente talvez ainda possa melhorar. Se eu tivesse que dizer o que a gente pode melhorar, eu acho que se a gente conseguir maior integração entre grupos no departamento, ou se a gente conseguisse se olhar menos como um grupo A ou grupo B, e olhar a essência e o sucesso do departamento, eu acho que a gente ganharia mais. Mas, de qualquer maneira, certamente eu vejo nosso departamento mantendo o destaque que tem, né? Eu acho que a gente já... É um privilégio pra gente entrar nesse departamento como ele já é. Então, quando eu entrei lá, há vinte e tantos anos atrás, o departamento já era reconhecido, né? Já era um ótimo departamento. Então, hoje, certamente ele é ainda mais reconhecido, né? E acho que vai continuar assim pelos próximos cinco, dez anos, com certeza. Com certeza. Trabalhem com afinco, com honestidade e com muita perseverança, eu acho. Porque pedra no caminho vai ter de penca. De penca, assim. Eu costumo dizer para os meus alunos de pós que a gente vive de nãos, né? E de vez em quando tem uns sims. E quando esse sim aparece, parece que todos os nãos que vieram antes, você esquece instantaneamente. Então, eu acho que a gente tem um privilégio fabuloso de trabalhar numa área do conhecimento incrível. Então, eu sou uma bióloga inveterada, eu adoro ter feito biologia. Se a gente optar pela botânica, estamos num departamento fantástico. Então, temos a chance de ter conhecimento com colegas fabulosos. Então, aproveitem para dividir conhecimento com seus colegas e aproveitar dos professores. E a biologia em si te dá uma possibilidade tão gigantesca de trabalhar com coisas tão legais, né? Então, pra mim, eu acho que, sendo direta, é trabalhem com honestidade. Sabe? Façam o seu trabalho honestamente. Então, façam o seu trabalho o melhor que você puder, todo dia. Então, o que você fizer amanhã pode ser muito melhor do que você fez hoje. Mas você tem que olhar pra trás, pro ontem, e falar, nossa, eu fiz o meu melhor. Pode ser nada, sei lá, pode ser muito pouco, pra outro. Mas pra você, você tem certeza que é o melhor. Porque daí, na hora que aparecerem as pedras, você fala, ai, que saco, essa pedra, ok, mas vamos, bora, vou de novo, vou de novo. Então, eu acho que é isso. É uma honestidade grande e uma clareza grande dos seus objetivos. Isso faz você olhar as pedras de uma forma mais leve. É uma coisa mais leve. É uma coisa mais leve. É uma coisa mais leve.